Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? O vídeo de hoje é sobre a minha parte favorita dos animais, incluindo humanos, né? São os olhos, mais especificamente sobre pupilas, porque os animais têm pupilas diferentes, formatos diferentes. Enfim, eu vou explicar, claro, não vou explicar tudo, tudo, tudo nos mínimos detalhes, mas eu fiz um apanhado, assim, de informações pra vocês terem uma noção, pelo menos. Claro, se vocês quiserem, podem pesquisar mais. E, talvez, num vídeo futuro eu faça sobre heterocromia ou alguma outra coisa assim, porque esse vídeo é só sobre pupila. Como sempre, minhas redes sociais vão estar aqui do lado. Se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo, tudo isso, compartilhem com os amigos, sua família. Qualquer dúvida podem me perguntar aqui nos comentários também. Eu acho que tá muito claro, né? Vamos ver se assim melhora. Então, primeiro de tudo, o que é a pupila? Pupila, ao contrário do que muita gente pensa, é, na verdade, um canal no olho. Então, não é uma bolinha preta, ela é um canal preto. Então, por exemplo, se você botasse um alfinete, o que ia doer muito, então não aconselha ninguém a fazer, não tivesse córnea, nem nada. Se você botasse um alfinete, atravessaria, porque é um canal. Esse canal existe justamente pra entrar a luz, porque aí a imagem é toda processada e formada tanto no, no, na parte, eu não vou explicar muito direitinho, porque, né, como eu falei, ia ficar muito longo o vídeo, não é nada muito específico. Mas, a imagem é formada pelo cérebro, é basicamente isso. Então, a luz passa por ali pra ser processada ali atrás. É basicamente isso, falando muito ridiculamente. Então, claro, eu acho que todo mundo sabe que quanto menos luz, maior fica a pupila, porque o aproveitamento de luz tem que ser o máximo possível, justamente pra você conseguir enxergar. E quanto mais luz, menor fica a pupila, porque tá entrando muita luz, então não precisa ser tão grande assim, não precisa aproveitar tanto. É comum em algumas doenças oculares, como, por exemplo, vista cansada, que é quando o músculo do olho fica cansado, literalmente ele tem fadiga, então ele não consegue funcionar direitinho. Então, o que acontece? As pessoas costumam ter, e animais também, porque isso acontece também em animais, costumam ter fotofobia. A fotofobia é você não conseguir olhar pra uma luz muito forte. Claro, não precisa ter algum problema especificamente pra isso. Por exemplo, eu não tenho vista cansada, mas eu tenho astigmatismo e miopia. E dizem que quem tem o olho claro tem mais tendência a isso. Eu não sei se é mito, não sei se é verdade. Então, enfim, eu sei que eu não consigo olhar pra lugares muito claros. Mesmo na rua, quando eu tô olhando pra uma coisa branca num dia de sol, dói muito. Então, eu choro muito. Então, a pupila dos animais pode ter vários formatos, inclusive um animal pode ter vários formatos de pupila. Claro, não pode ter uma pupila horizontal e vertical ao mesmo tempo, mas, por exemplo, pode ter uma pupila redonda e vertical ao mesmo tempo. Eu vou explicar mais pra frente sobre isso, porque eu acho que deve ter ficado um pouco confuso, mas eu prometo que não é. Porque, como eu falei antes, tudo depende da quantidade de luz. Então, o tamanho da pupila vai depender conforme a quantidade de luz no ambiente. Eu vou começar falando, então, sobre as pupilas horizontais. Essas pupilas são características de animais que são presas na natureza. Então, por exemplo, cabras, cavalos, ovelhas, todos esses animais que são presas, que são predados na natureza, têm pupila horizontal. Esse formato de pupila especificamente ajuda na hora de ter uma visão ampla do ambiente. Então, por exemplo, eles estão lá pastando, mas eles estão sempre atentos porque têm uma visão panorâmica. A localização dos olhos também ajuda muito em relação a isso, porque eu não sei se vocês repararam, mas cavalos, cabras, ovelhas, todos esses animais têm os olhos na lateral da cabeça. Então, além de ter a pupila que já ajuda a ter uma visão panorâmica, o fato de ter os olhos na lateral da cabeça também ajuda a ter mais visão ampla ainda. Então, o conjunto de pupila horizontal com os olhos na lateral da cabeça fazem essa visão panorâmica. Então, diminui muito a quantidade de pontos cegos do animal, né? Porque ele vai conseguir ver um predador vindo, pastando num campo aberto, por exemplo. Agora um pouco sobre as pupilas verticais ou elípticas, depende de onde você for ler ou como você quiser chamar. Essas pupilas são características de predadores, mas não necessariamente qualquer predador. Normalmente são predadores pequenos ou de baixa estatura. Então, por exemplo, serpentes, crocodilos, jacaréis, raposas, que é mais gatos. Então, assim, são animais predadores, mas são animais predadores pequenos. Esse formato na vertical permite que eles consigam calcular melhor a distância e profundidade da presa ou do objeto. Então, por exemplo, se a serpente for atacar um ratinho, ela consegue calcular direitinho o quanto ela precisa ir para frente para poder pegar. Uma outra característica desses animais que têm esse tipo de pupila é que eles são animais que caçam com um bote. Então, por exemplo, a serpente vai lá e dá um bote, um gato normalmente vai lá e dá um bote. Eles não perseguem as presas. Então, por isso que eles precisam calcular direitinho. Outra informação legal sobre essa pupila é que ela consegue contrair e dilatar até 300 vezes. Enquanto isso, a pupila redonda, que é a comum, consegue dilatar ou contrair até 15 vezes. Então, a nossa consegue contrair e dilatar até 15 vezes e a de um gato até 300 vezes. Então, é muita coisa, é muita diferença. Eles têm uma variação muito maior. Por isso que esses animais também enxergam muito bem no escuro, basicamente, com muita pouca luz no ambiente, porque eles conseguem dilatar a pupila muito mais do que a gente. A pupila redonda é característica da maioria dos animais, inclusive dos humanos. Ela é característica também de predadores grandes, então, por exemplo, felinos grandes como tigres, leões, onças. Então, todos esses animais grandes, esses felinos, predadores grandes. Esse formato de pupila permite que eles consigam perseguir as presas. Então, por exemplo, um leão, quando vai caçar, ele persegue um guinu. Ele não dá um bote direto que nem um gato. Por isso que a pupila é diferente. É tudo questão de adaptação, é tudo questão de seleção natural, darwinismo. Então, é muito legal que cada animal é especialista no que ele vai fazer. Por exemplo, leão, caçar guinu e gato, sei lá o que, caçar, sabe, coisinhas pequenininhas num bote rápido. Agora eu tenho duas observações finais para deixar nesse vídeo. A primeira é que gatos, como vocês devem ter percebido, têm a pupila tanto na vertical quanto a redonda. Porque, como eu falei, tudo depende da luz. Eles enxergam muito melhor no escuro, então a pupila deles fica enorme no escuro, em ambientes de pouquíssima luz. E também quando eles recebem algum estímulo, por exemplo, para brincar. Então, quando tem aquele estímulo de caça, não sei se vocês também já repararam que um gato fica com a pupila bem pretinha assim, normalmente quando ele está normal, tipo, fica assim. Aí, pfff, é muito legal. Eu vou deixar alguma imagem aí se vocês não tiverem visto. Mas, enfim, eu acho muito divertido. Eu adoro quando eles fazem isso. Eu acho muito bonitinho. A segunda e última observação que eu vou fazer nesse vídeo é que no mesmo grupo de animais, por exemplo, os canídeos, podem ter pupilas diferentes dos animais que estão nesse grupo, né? Tanto lobos, quanto raposas, quanto cachorros domésticos são da família canidé. Então, todos eles são canídeos. E é muito interessante porque raposas dão um bote rápido, costumam dar um bote rápido. Então, elas têm a pupila na vertical. Enquanto lobos e cachorros domésticos, por exemplo, ou cachorros selvagens também, têm a pupila redonda, né? Porque eles costumam caçar perseguindo as presas. Então, os lobos perseguem as presas, os cachorros perseguem as presas. Então, a pupila é diferente. Enfim, é muito interessante porque, mesmo sendo da mesma família, são diferentes as pupilas. E as características de caça. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer sugestão de vídeo, dúvidas, qualquer coisa, podem deixar aqui nos comentários, que eu sempre vejo. e eu atendo, normalmente, os pedidos de vídeo, de ideias de vídeo. Então, é isso. Beijos e até a próxima. Nha!